Simbora! Pra galera do Instagram, segue aí Arroba, partidão do Melody Assim ó Meu amor, vem me tirar dessa solidão Nada mais, não brinque com o meu coração Meu amor, vem me tirar dessa solidão Nada mais, não brinque com o meu coração Eu já tentei te esquecer Esse é o caminho melhor Já lutei, não deu em nada Já passei dias e dias tentando te esquecer Agora estou perdida Não sei se o tempo vai apagar Essas feridas De amor, tudo que você deixou em mim, em mim Seu tempo vai apagar Seu tempo vai apagar De amor, tudo que você deixou em mim, em mim Simbora que associação me voou Simbora, senhor! Pra galera do Instagram, não esquece de seguir Nas redes sociais Arroba, partidão do Melody Simbora! Vem, vem!